A Avenida João Pinheiro ostenta os mais belos prédios del Fávero. Avenida Cesário Alvim. Avenida Marechal Floriano Peixoto de grande movimento comercial. Avenida Vasconcelos Costa, que está se tornando a zona industrial da cidade e mais 169 outras vias públicas compõem esta moderna cidade. O Praia Clube, paraíso para as crianças, jovens e adultos. Vários esportes são aqui praticados com ardor e momentos agradabilíssimos podem ser desfrutados pelos seus frequentadores. Como toda grande cidade, Uberlândia possui uma perfeita rede telefônica automática, composta de 100 centros, que a ligam aos mais adiantados estados do Brasil, proporcionando também comunicação rápida com serviços de cabos submarinos e rádio-telefones internacionais. Dispõe assim as grandes indústrias e o importante comércio de Uberlândia, de fato o meio de comunicação com o exterior. O Triângulo Mineiro Um dos maiores celeiros do Brasil e Uberlândia é a cidade líder dessa região, a sua indústria de beneficiamento de feriais é também a mais desenvolvida deste vasto recanto brasileiro. Grandes organizações exploram as lavouras, o beneficiamento e o comércio de todos os feriais e do algodão, canalizando para Uberlândia a riqueza que se transforma nas grandes obras públicas, dando-se o mesmo com relação ao estado de Minas e ao país. A riqueza particular proporciona à nação os meios necessários ao seu progresso e se traduz nos empreendimentos públicos que permitem aos brasileiros uma vida melhor. Transportes, rodovias, escolas, hospitais dependem diretamente da economia particular. Por isso, Uberlândia, pelas grandes iniciativas dos brasileiros que nela vivem, é um grande e moderna cidade. Grande pelas iniciativas particulares, confortável, limpa e moderna pelo trabalho patriótico dos seus administradores. Várias são as firmas que enriquecem o parque industrial de Uberlândia, mas as maiores e de maior movimento são as que se dedicam ao beneficiamento e ao comércio de cereais, principalmente o arroz, que se destina aos grandes centros consumidores, notadamente São Paulo e o Distrito Federal. Esta é a razão porque o movimento rodoviário da barreira fiscal da cidade registra em média o movimento diário de 700 caminhões, além de 200 carros de passeio e ônibus. E o consumo de gasolina acende a mais de 10 milhões de litros anualmente, colocando Uberlândia entre as cidades de maior consumo de combustível da América do Sul. E o consumo de gasolina acende a mais de 10 milhões de litros anualmente, colocando Uberlândia entre as cidades de maior consumo de combustível da América do Sul. Consequência lógica da grande indústria de beneficiamento do algodão, surgiu em Uberlândia a indústria de óleo e outros subprodutos desta preciosa semente. Esta é uma das grandes indústrias desta cidade, tendo toda a produção exportada para grandes centros de consumo. A forragem para gado e o açougue produzidos são largamente consumidos na própria região triangulina, o que muito beneficia a criação e a lavoura locais. O intenso movimento de caminhões e outros veículos motorizados, que como já foi dito atinge até cerca de 900 unidades diariamente em trânsito pela cidade, desenvolveu extraordinariamente o comércio de gasolina e outros combustíveis, fazendo de Uberlândia a cidade dos postos de abastecimento e conservação desses veículos. Homens corajosos e confiantes no desenvolvimento incessante da princesa do triângulo, expandem-se em arrojadas iniciativas comerciais, visando um futuro grandioso que, sem nenhuma dúvida, está reservado a Uberlândia. Esta obra gigantesca está se antecipando ao tempo. É um posto de abastecimento e conservação de veículos motorizados. Ainda no setor dos transportes rodoviários, Uberlândia se sobrepõe às demais cidades do Brasil central. Dispõe de várias vulcanizações modernamente aparelhadas para reformas parciais ou totais de pneumáticos de todas as medidas. Dispondo de máquinas eficientes e operários dedicados, esta vulcanização não somente atende à praça de Uberlândia, como também às cidades adjacentes a esta. O transporte rodoviário é hoje o mais conveniente às regiões produtoras do interior longínquo do Brasil. Os estados centrais do país não prescindem do caminhão, do automóvel, do autoônimo. Pessoas, mercadorias e pequenos animais são sempre transportados sobre pneumáticos. E o pneumático, propulsor do progresso, indispensável mesmo onde passam os trilhos de aço das ferrovias, têm sido um dos melhores esteios da economia do Brasil. Eis, portanto, um pouco da grande cidade de Uberlândia, uma cidade em plena carreira para a industrialização. Beneficiamento de cereais, fábricas de móveis, fundições, charqueadas, cortumes, cerâmicas, fábricas de óleo vegetal, indústrias de laticínios, de bebidas, de balas e outras, muitas outras aqui prosperam. Energia elétrica abundante e grandes reservas de potência hidráulica asseguram a Uberlândia um futuro ímpar, a indicar aos homens de iniciativa e de ardor pela rica o caminho da industrialização. Assim é Uberlândia. A CIDADE NO BRASIL Uberlândia é a mais bela cidade do Brasil central. Situada a 854 metros acima do nível do mar, desfruta de clima geralmente seco e temperatura amena. Ocupa uma área de 4.029 quilômetros quadrados e a sua população eleva-se a mais de 60 mil habitantes. Ocupa uma área de 4.029 quilômetros quadrados Sinal de topografia plana e traçado urbanístico moderno, Uberlândia tem 169 logradouros públicos, entre os quais 12 grandes avenidas e 145 ruas. Nesses logradouros estão edificados mais de 10 mil prédios, grande parte de mais de dois pavimentos. Uberlândia possui diversos meios de ligação com o resto do Brasil, e o exterior, destacando-se o transporte aeroviário, servido por seis companhias nacionais, com o total de oito aviões diários que transportam passageiros, encomendas e cargas para todos os estados brasileiros. Como centro irradiador do progresso para a vasta região do Triângulo Mineiro, o seu aeroporto é o mais movimentado do Brasil central, com o vai-vem contínuo das grandes aeronaves comerciais. É uma cidade-jardim. Nela vistejam 12 praças arborizadas e ajardinadas, estando numa delas a sede do governo municipal. É a única cidade do Triângulo Mineiro que tem perfeita rede de esgotos, estendendo-se em todos os seus bairros e vilas. Moderna rede de água potável, alimentada por dois reservatórios de um milhão de litros, leva o precioso líquido a todos os recantos da cidade. Uberlândia está situada à margem direita do rio Uberadinha, cujas praias magníficas são utilizadas para esportes e recreio. Esta encantadora cidade cresce vertiginosamente dia a dia. Em torno da cidade, novas vilas surgem, sendo disputados os seus lotes de terreno e com isso valorizam-se espantosamente. A vila Presidente Russo, ligada ao perímetro urbano de Uberlândia, teve duplicado em um ano o valor dos seus lotes, demonstrando assim a febre de progresso dos urbelandenses. A cidade de Uberlândia se estende para todos os lados. O que há um ano era uma chácara, é hoje o começo de um novo bairro residencial. Cerca de 120 novas residências são construídas mensalmente, mas são insuficientes para abrigar o número sempre crescente de novos habitantes, pois onde há progresso rápido, há excesso de população. Grande parque industrial, maior produtor de cereais do Brasil, importante núcleo de criação de gado bovino de procedência indiana e, consequentemente, construindo grande, rico e variado comércio, Uberlândia tem atraído e fidalgamente tratado os que a procuram em busca do enriquecimento pelo trabalho honesto. E assim, ambos progridem e se engrandecem, Uberlândia e o seu povo. A criação de suínos é uma das riquezas de Uberlândia. Estes são os da raça piau. Mas uma de suas maiores riquezas ainda é a criação de gado bovino de procedência indiana para a melhoria do gado nacional. Na fazenda Eldorado, especializada na criação do gado em do Brasil, encontra-se um rebanho de perfeitos tipos deste cruzamento dos indianos Nelor e Guzaré. As redes aqui focalizadas são a demonstração do quanto se trabalha em Uberlândia pelo enriquecimento da tecuária nacional. Sem bons raçadores, não há bons rebanhos. E enquanto o gado comum nacional só atinge o máximo de seu peso aos oito anos, o indiano alcança o mesmo peso daqueles com menos de quatro anos, aumentando o rebanho de gado colandense, aumentando a riqueza do Brasil. A fazenda ideal com inúmeras outras de Uberlândia se dedica às raças Indubrasil e Gir. Eis alguns lotes destes famosos rebanhos que fizeram grande parte da riqueza do Triângulo Mineiro. Garrotes da raça Indubrasil, reprodutores perfeitos como raçadores. Lotes da raça Gir, touro, vacas, novilhas, bezerros e bezerras, que se destinam a melhorar o porte e as qualidades do gado nacional. São perfeitos exemplares da sua raça, tradicionalmente implantada no Triângulo Mineiro. Apesar da industrialização crescente da cidade de Uberlândia, a criação de gado bovindo ainda é o principal fator do seu progresso. Além das fazendas que se dedicam unicamente aos rebanhos de raça fina, há grande número de imensas fazendas de criação e engorda de gado para corte. Uberlândia é um grande celeiro do Brasil. Boa parte do consumo dos grandes centros tem a procedência de Uberlândia, tanto dos cereais, de que é um dos maiores produtores do Brasil, como da carne bovina, que produz em alta escala. A situação que o município desfruta no centro de uma imensa região rica em pecuária fez surgir em Uberlândia a indústria de carnes e seus derivados. O conjunto grandioso de indústrias que nela nasceram e se desenvolvem incessantemente tornou-a o maior centro manufatureiro do Brasil central e o terceiro do estado de Minas Gerais. Além de muitas outras indústrias, charqueadas e frigoríficos nacionais, aqui prosperam, enriquecendo o parque industrial brasileiro. Quatro estabelecimentos industriais desta natureza, abatendo cada um em média 300 mil reses, abastecem o Distrito Federal e alguns estados do Nordeste, principalmente Pernambuco, um dos maiores consumidores do charque de Uberlândia. As possibilidades do progresso de Uberlândia são imprevisíveis. Além de dispor de força elétrica para triplicar as suas indústrias de iluminação pública em particular, possui mais 11 quedas d'água que poderão produzir um potencial fabuloso de cavalos de curta. É o dourado do estado de Minas Gerais, célula vivificante do Brasil. Assim é o Bernando.